Levantamento do Leogago, saiu Rodrigo Feijão, bateu no Gilberto Silva, Anderson Bil na sequência! Gol! Marcelo Moreno! A defesa do Avenida se atrapalhou, não jogou para longe, Anderson Bil e Eliesio, a bola caiu para o Marcelo Moreno que de puxeta meteu no ângulo de Rodrigo Feijão, golaço do Grêmio, aberto o placar no Olímpico Marcelo Moreno!